E aí, Dri? Fala um pouquinho quem é você, meu nome, tá aí também. Mesmo não, fala aí também, você só vai falar sozinha? Não, vai falar junto. Meu nome é Adriana, sou conhecida como Adriana do Esporte, de Conceição de Apoíbe. Trabalho há mais de 17 anos no esporte da cidade, mas eu sou escondida, sabe, gente? Eu tive coragem de vir aqui hoje porque, graças a Deus, nossos garotos essa semana teve um bom feito, né? No dia até saiu áudio aqui na rádio, né? Eu tinha mandado pra Juliane. Então, muitas pessoas não me conhecem, mas eu já trabalho no esporte há mais de 17 anos porque o meu menino é jogador de futebol. E depois que ele entrou no futebol, eu comecei a ajudar as escolinhas que ele participava, né? A de Joilso, a de Cal, a da Prefeitura também, do governo, né? E aí, sempre eu tava ali ao lado do meu menino, participando. E aí, uma vez, um amigo meu, Cal, que ele conheceu com os atletas mirim... Cal do Maldense. Não. Não? Aqui da Pindoba mesmo. Sim, não. Conhecido como... Ele é campeoneiro, conhecido como Cal, irmão de Cleide. Ah, ah. E de Céu, não sei se você conhece ele. Ele abriu um projeto social e aí ele me chamou. Aí ele disse, Adriana, você tem tudo a ver com esse projeto. Ele dizia, eu não sei fazer nada. O que eu vou fazer nesse campo? Ele dizia, não, você não vai fazer nada. Você disse que não sabe fazer nada, então você não vai fazer nada. Você só vai observar os garotos. Se alguns garotos, um estiver batendo no outro, que eu não posso estar 24 horas manuseando tudo isso, você observa, você vai lá, chama atenção e os meninos, controla os meninos. Porque eu vou estar no campo treinando os meninos e você sabe que a gente precisa de uma pessoa para estar manuseando outras crianças, que era um projeto social e era ele sozinho. E aí eu fui, comecei ajudando ele. A gente começou numa brincadeira, eu comecei numa brincadeira. Eu comecei a amar, né? Pegar amor pelo esporte. Ali já tinha um amor por causa do meu menino, né? Porque meu menino, acho que já nasceu, desde quando nasceu já era para ser jogador mesmo. E aí a gente tinha um amor pelo meu menino e aí fui pegando amor pelos filhos de outras pessoas, cuidando dos filhos de outras pessoas. E a gente começou a brincar no esporte. Aí quando foi um dia, ele começou a trazer muitas oportunidades para o San Jacuífe. Aí ele fez amizade com o pessoal do Vitória. Sim. Na época era Baiano, o nome do cara que representava o Sub-14. E aí Baiano, conversando com ele, falou assim, não, vou armar um amistoso lá na sua cidade. Foi o primeiro feito que ele fez. E aí ele me convidou, a Adriana é baiano, vai trazer um amistoso para o time do Vitória. E aí, para aqui, para Berimbau, a gente vai ter que conseguir um estádio para a gente fazer esse amistoso. Mas eles pediu para a gente conseguir água mineral para eles lá, porque aí eles chegam, a gente vai ter que dar água a eles. Eu falei, calma, a gente vai fazer melhor. Dois doidos juntou no esporte. Ele sonhando e eu também junto, né? Aí ele disse, a gente vai fazer melhor. A gente vai fazer um café da manhã. Aí ele disse, vem cá, Adriana, a gente vai sair com esse café da manhã, dá onde? A gente não tem dinheiro, eu só tenho aqui R$100 na minha mão. Aí eu disse, se ele estiver me escutando agora, ele sabe que tudo isso é verdade. Aí eu fui com ele, eu falei, bora para o centro de abastecimento. Quando a gente desceu, chegou no centro de abastecimento. Naquela época, R$100 era muito dinheiro. Foi na época o quê? Em 2013. Sim. A gente era muito dinheiro naquela época. Aí a gente foi, comprou fruta, comprou maracujá, saco de maracujá, comprou banana. Aí eu ficava vendo, a gente comprando, né? Ficava vendo o pessoal descartando aquelas frutas que ficavam com o lado estragado. Aí eu disse, calma, a gente vai pedir as frutas estragadas que estão com o lado estragado. E a gente vai higienizar e fazer uma salada de fruta, uma baita salada de fruta. E isso eu e ele, só eu e ele, né? Aí a gente foi e comprou. Nisso o dinheiro sobrou entre R$50,00, porque naquela época R$100,00 ela lia muito dinheiro. E desses R$50,00 que sobrou, eu fui comprar queijo, presunto. Aí fui na padaria, conversei com o Sr. Antônio. Sr. Antônio disse assim, não, vou fazer os pão para a senhora no valor de R$0,15. E a gente fez aquele café da manhã com o Vitória, o pessoal do Vitória veio e tomou. Foi dia 2 de julho com o amistoso. A gente fez... Memória que tem é ela. A gente fez esse amistoso dia 2 de julho, feriado. O café da manhã a gente botou três mesas assim. Foi bolo, foi pão, foi fruta, foi surro, foi salada de fruta. O pessoal do Vitória abraçou a gente de uma forma que disse, a gente vai trazer a Copa Rubro Negra. Vai ser assediado aqui pela cidade de vocês. E aí a gente conseguiu trazer a Copa Rubro Negra. Isso tudo na loucura, né? A gente só faz as coisas com o pé. É igual a Emanuel. A gente faz as coisas com o pé, tudo na loucura. Não pode fazer, pode meter, mas na moção a gente faz. A gente não tem um real no bolso. Quem tá ouvindo aí, gente, a gente não tem um real no bolso. Mas a gente sonha, Deus vem lá e realiza. É assim que a gente trabalha no esporte. Então, nisso, a gente foi trabalhando. Eu fui trabalhando com os meus meninos, com os meninos. Aí foi... Aconteceu de vários garotos, graças a Deus. Daque, do Varley, que foi um dos garotos que passou por mim também, pela escolinha. Mariano, que é meu menino, virou profissional. E nisso, a gente foi indo, brincando na brincadeira. Aí, a prefeita anterior, a gestora anterior, quando ela ganhou, vendo o meu trabalho, ela foi e me deu a lanchonete do estádio, pra eu trabalhar dentro do estádio, porque eu faço lanche, entendeu? E nisso eu comecei, numa brincadeira com o Carlos. Aí o Carlos disse, tá vendo onde você chegou? Eu disse, rapaz, não sei se eu precisava me dar tudo isso, não. E nisso, lá dentro, eu fui conseguindo oportunidade, trazendo mais oportunidade, amistoso pros meninos. E eu trabalhava na lanchonete, fazia. Aí teve uma época que teve, meu menino foi fazer a Copa São Paulo em 2018. Que foi ele, Varley e Pepe. E eu tava dentro do estádio, trabalhando na lanchonete. Aí eu conversando com o Júnior, que era o monitor da escolinha do Amor com Você. Aí eu falei assim, Júnior, bora fazer uma homenagem aos meninos. Porque a Copa São Paulo é uma Copa de juniores. E a gente tirou três garotos pra participar dessa Copa. A gente não pode ficar parado. Aí, a gente vai fazer o quê? Eu falei, a gente vai fazer uma Copa em homenagem aos meninos. Sem um real no bolso, vai a gente de novo imaginar as coisas. Certo. E a gente foi lá, imaginou e deu certo. A gente conseguiu, fez camisa, fez crachá. Conseguiu, trouxe... Na época, a gente trouxe 22 cidades de fora. A gente foi, pegou as... Na época, foi a época de férias de... Foi dezembro. Na época de... Como é que chama? Férias, né? Sim. Aí a gente conseguiu as escolas. O pessoal veio, participou. Foi lindo demais. E eu dava conta da lanchonete. Dava conta das entrevistas. Dava conta de almoço pros garotos. Ainda fazia almoço pros garotos. E eu ia, tudo ia naquela correria. Eu dizia, meu Deus do céu, da onde saiu? Eu saio da onde mesmo? Porque eu não sei como eu consigo fazer tudo isso, não. E aí a gente foi indo, foi indo, foi amando o esporte. E foi onde eu entrei de cara, assim, o esporte de verdade. Foi quando eu fiz essa Copa. Sim. Que foi aquele negócio assim, que meu nome explodiu, sabe? Sim. Que os meninos ficam, tinha a Copa Ouro, a Copa ficava me cobrando. E depois eu fiz a segunda edição, em 2019. Se você for lá no site Birimbal Esporte, você vai ver. Não é o grupo, não. É o site mesmo. É no Instagram, não? Não, é no Face. No Face. Birimbal Esporte. Você vai ver toda essa história. Você bota a Copa Ouro que tá lá. Todas essas histórias aí. Sim. Então, tudo que eu tô contando aí, tá lá. Então, aí a gente começou. Aí, depois aconteceu que veio essa situação, que o esporte deu uma parada, né? Esse ano, que passou, esses anos. E aí, eu juntei com o Manuel, né? Sim. Né, Manuel? Pra não ficar parada, eu tive que buscar um lugar pra continuar trabalhar no meu trabalho, né? Sim. E aí, eu e ele começamos. Mas agora ele vai contar a história da escolinha dele e depois como é que a gente chegou lá. Aí, eu tô morrendo. E aí, eu tô morrendo aí.